E aí, galera, beleza? Aqui é o Juliano. Hoje eu vou falar sobre o mercado de tradução em espanhol, especificamente sobre essa língua, porque tem muitos tradutores que a gente conhece que ficam na dúvida se o mercado de espanhol é interessante, será que não existe demanda apenas em inglês? Então, o pessoal tem muito essa dúvida, né? Antes de falar sobre o mercado espanhol e mostrar até alguns números dos meus últimos três anos trabalhando com essa língua, eu quero contar um pouco do meu histórico com as línguas e principalmente com o espanhol. Então, na adolescência, eu estudei inglês e depois francês em escolas de idiomas durante alguns anos. Aprendi muito bem, pratiquei, fiquei em contato com essas línguas. E quando eu virei tradutor, em 2008, eu comecei a trabalhar com inglês e francês e português, claro. Eu não trabalhava com espanhol, nunca tinha estudado, também não tinha muito interesse em estudar espanhol e tal. Mas ao longo dos anos, com a minha vida de tradutor, eu fui vendo que o espanhol, depois do inglês, era a principal língua de trabalho para brasileiros, porque o Brasil está rodeado de países que falam espanhol, a Espanha também é muito forte lá na Europa, e também negócios no mundo todo. Eu sempre vejo que tem espanhol nos eventos de interpretação, ou na maioria das vezes. Então, eu vi que espanhol era interessante. Depois que eu viajei para alguns países de língua espanhola, como Argentina, Uruguai, Chile e Peru, eu viajei para o Peru em 2013. Então, eu fiquei uma semana lá, gostei bastante. Eu já tinha viajado para a Argentina também no mesmo ano, até passei duas semanas lá. E outros países, né? Espanha, Uruguai, eu tinha viajado nos anos anteriores. Então, em 2014, apenas, eu comecei a estudar espanhol. Decidi realmente fazer. Eu já tinha lido livros em espanhol, antes de estudar espanhol. Eu já conseguia entender, de certa forma, filmes, né? Eu já ouvia, já dava para entender muita coisa, porque é parecido com português. Mas eu queria realmente aprender para valer o espanhol e não ficar mais naquele, mais ou menos, né? Naquele, naquele portunhol. Então, eu comecei em 2014 a aprender espanhol em uma escola de idiomas. Eu estudei lá durante um ano e meio, né? Eu fiz as aulas regulares, duas vezes por semana. Aí, realmente, eu me aprofundei no espanhol, as regras gramáticas, escrita, leitura, filmes, feriados, livros. Depois desse um ano e meio, eu ainda fiz mais um ano de aulas particulares com a professora da Argentina, a Manê. Então, eu estudei espanhol aí, seguidamente, nos anos de 2014, 2015 e até a metade de 2016. E aí foram dois anos e meio, né? Então, eu realmente, depois disso, comecei a procurar também trabalho de tradução em espanhol, que eu já comecei a fazer em 2016, 2017. E eu vou mostrar pra vocês aqui o meu histórico de 2018 até 2020. Então, eu percebi que, ao longo desses anos, né? Eu fui recebendo mais solicitações de espanhol, me candidatando a trabalhos, me sentindo mais confortável. E, a propósito, quero até falar que comecei a traduzir do espanhol, né? Lendo textos, escrevendo em português e tudo mais. É uma coisa bem confortável. Mas, como eu também trabalho como intérprete, eu também quis oferecer serviço de interpretação em espanhol, porque eu já trabalho como intérprete desde 2016 para inglês e francês. E aí, eu quis também começar com espanhol, né? Porque eu vi aqui nos eventos, sempre tem a cabine de inglês e, normalmente, tem a cabine de espanhol. Então, assim, é muito frequente, né? Tem muitas pessoas da América Latina que vêm pro Brasil. Tem todo esse intercâmbio. Então, no ano passado, né? No começo da pandemia, 2020, eu pensei, pô, eu vou fazer mais aulas de espanhol pra aprimorar ainda mais a minha fala, a minha pronúncia no espanhol pra também começar a interpretar. Então, eu, no último ano, né? Nos últimos 12 meses, eu voltei a fazer aulas de espanhol, né? Então, eu tive mais duas aulas por semana durante um ano inteiro com a mesma professora argentina. Então, a gente terminou os três livros, né? Eu já tinha feito o livro um, dois e começado o livro três, né? Até 2016. E agora eu terminei o livro três e continuei mais um pouquinho de materiais extras. E quero dizer que, em 2020, eu já fiz alguns eventos de interpretação em espanhol. Então, assim, essa é a minha história de aprendizado e trabalho com espanhol, né? Começando com tradução escrita e depois até incluindo a interpretação. Mas, claro, foi necessário aí muito estudo, dedicação, horas e horas de vídeo, áudio, filmes, seriados, conversas, né? Viagens também. Então, foi isso. Agora, o que acontece com essa dúvida, né? Do pessoal? Será que existe mercado espanhol? É porque as pessoas que trabalham com tradução, né? Os tradutores querem começar nessa carreira e tudo mais. Quando a gente pensa na língua inglesa, a gente tem muita certeza de que existe um mercado, né? De inglês. Então, as pessoas nunca pensam que o inglês é o culpado se uma pessoa não consegue trabalho de inglês. Ela pensa, ah, eu acho que já tem muitos tradutores de inglês, então, eu não sei onde achar trabalhos. Mas a pessoa nunca pensa que o inglês é o culpado. Agora, no espanhol, o pessoal já pensa, sabe? O pessoal pensa, pensa, ah, não estou conseguindo trabalhos. Então, eu acho que o culpado é a língua espanhola, que não tem demanda. Mas eu quero dizer que não é o caso, né? A língua espanhola e a língua inglesa tem muita demanda de tradução juntamente com a língua portuguesa, né? Entre inglês e português, entre espanhol e português e também entre inglês e espanhol, claro. Então, assim, para os brasileiros, depois do inglês, a maior demanda, sem sombra de dúvida nenhuma, é o espanhol. E tem bastante demanda, tá? Eu vou mostrar para vocês agora algumas ofertas de trabalho que a gente pode encontrar aparecendo em sites como o PROS, que eu sempre falo aqui no meu canal. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Aqui a gente está no site pros.com. É um site, dentre tantos outros que existem, onde você pode conseguir clientes de espanhol. Então, aqui vocês podem ver um trabalho que apareceu no mês de março de 2021, 6.591 palavras, né? De espanhol, da América Latina, para português do Brasil. Então, aqui é um cliente do Reino Unido. Então, vocês podem ver que aparecem trabalhos de espanhol para português para você fazer para agências, por exemplo, da Inglaterra, né? Então, outro exemplo aqui, a gente tem aqui mais um trabalho de espanhol da América Latina para português do Brasil. Aqui é um cliente dos Estados Unidos, né? Então, aqui trabalho de tradução, edição, legendagem, blá, blá, blá. Vocês podem ver. E mais um exemplo aqui, mais uma vez, dessa vez de português para espanhol, né? Português para espanhol e também para outras línguas. É uma empresa de Taiwan. Então, assim, no PROS existem muitas ofertas entre espanhol e português. E, claro, entre espanhol e inglês também, que surgem rotineiramente. Todos os meus clientes para quem eu trabalho de espanhol, na verdade, quase todos, eu consegui no PROS. E são agências da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, né? Argentina, por exemplo. Então, até a China. Então, assim, tem clientes que trabalham com espanhol e português, né? Agências que você pode conhecer lá. Eu conheci os meus clientes lá, certo? De espanhol. Então, é ótimo. Também tem tantos outros sites, né? Tem o LinkedIn, tem SmartCatch, que é um catch tool, mas que também serve como plataforma de encontrar trabalho. E vários outros. Translators Café e tudo mais. Então, assim, clientes de espanhol existem. Estão ao redor do mundo. E vocês podem coletá-los, né? Candidatando-se a vagas. Agora, eu quero mostrar aqui o meu histórico dos últimos três anos. Número de projetos, número de palavras, quanto eu faturei com a língua espanhola. Vamos lá. Isso aqui vai deixar vocês bem animados, porque vocês vão ver que tem aí um histórico, né? Acontecendo. Crescente de trabalhos. Então, vamos começar com o ano de 2018. Nesse ano de 2018, eu já tinha começado a estudar espanhol quatro anos antes, né? Então, eu já tinha quatro anos aí de estudo espanhol. E, antes de mostrar aqui os números, quero até dizer pra vocês, né? Que eu comecei em 2008 a traduzir, né? Inglês, francês. E, ao longo desses últimos 13 anos, eu aprendi outras línguas, né? Uma delas foi o espanhol. Então, quer dizer, você pode ser um tradutor que já tem anos de experiência. Por exemplo, em 2014, eu tinha seis anos de experiência. E comecei a estudar outra língua, o espanhol. E, depois de alguns anos, comecei a trabalhar com espanhol também. Então, é possível você adicionar essa língua ao longo da sua carreira. E uma língua tão importante quanto o espanhol. Então, vamos compartilhar aqui. Eu quero mostrar pra vocês essas estatísticas aqui de 2018, né? Então, o que que mostra essa tabela? Quantos projetos eu fiz e quantas palavras eu fiz, certo? Em todas as línguas, aqui em todas as línguas, está incluindo inglês, francês, espanhol e um pouco também de alemão. Certo? Então, em todas as línguas, eu fiz 826 projetos nesse ano, dos quais 129 foram de espanhol, ou seja, 16%. Pra vocês verem como foi significativo, né? No caso, eu traduzi, eu revisei nesse ano, 1 milhão e 300 mil palavras, das quais 144 mil foram de espanhol, ou seja, 11%. Então, o espanhol teve aí um percentual, né? 11%. Você pode pensar, ah, pequeno, mas não é desprezível. Então, nesse ano, com espanhol, apenas porque eu tinha estudado espanhol, eu faturei 16 mil e 500 reais ao longo do ano, né? Nesses, 129 projetos de espanhol foi 16 mil reais. No caso aí, por mês, em média, 1.381 reais por causa do espanhol. Interessante, né? Então, você vê que existe uma demanda de espanhol e eu peguei uma parte dessa demanda. 2019, vamos lá. Aí, eu fiz, no total, 1.226 projetos de tradução em todas as línguas e eu traduzi, eu revisei um milhão e meio de palavras nesse ano de 2019. No caso do espanhol, especificamente do espanhol, foram 99 projetos, representando 8% do total. E foram 137 mil palavras, representando 9% do total. Vocês podem ver que do ano anterior tinha sido 144 mil palavras e agora foi 137 mil. Então, mais ou menos o mesmo número de palavras, né? Teve uma diferença aí de 7 mil palavras que é muito pouco, né? Então, não mudou quase nada. Foi quase o mesmo número de palavras que eu fiz em 2018 e 2019 no espanhol. Só que no espanhol, vocês veem que eu faturei agora, em 2019, 26 mil reais. Quer dizer, 2.200 reais por mês, mais ou menos. Então, ele cresceu aí de 16.500 para 26.300 por ano. Então, o faturamento aí aumentou bastante, né? Aumentou 10 mil reais em um ano. Então, assim, durante o ano inteiro, porque eu trabalhei com espanhol, eu fatorei 26 mil nessa língua, né? Foi bom. 2 mil reais por mês foi uma parte do meu salário que veio do espanhol, né? Imagine você, o inglês juntando com o francês, foi bem mais. Espanhol aqui representou 10% da minha renda anual, né? Então, foi bom. 26 mil reais. Agora, 2020, eu fiz 787 projetos, no caso, 1 milhão e 120 mil palavras nesse ano. O espanhol foram 97 projetos e 232 mil palavras. Então, o espanhol representou aí, em projetos, 12%, em palavras, 21%. Então, foi um aumento significativo, né? 2019, estava em 9% das palavras e agora já virou 21% das palavras, né? Então, em 2020, vocês viram que cresceu bastante e esse foi o ano da pandemia. E o faturamento também, com espanhol especificamente, foi bem mais alto, foi 55 mil reais. Então, passou de 26 mil para 55 mil. Dobrou, praticamente dobrou. então, você imagine que por causa do espanhol, nesse ano, eu faturei com essa língua 55 mil, né? Agora, claro, o inglês foi bem mais do que isso. Então, aqui, o espanhol representou 4.600 reais por mês. Então, assim, você imagine que no ano de 2020, só porque eu também trabalhava com espanhol, eu tive essa adição de 4.600 reais por mês, em média, de trabalhos que vieram dessa língua. Então, assim, o espanhol foi muito importante para mim em 2020. No caso, aí, 21% do meu trabalho. Então, aqui, comparando o ano a ano, como vocês podem ver, um resumo aqui, 2018 a 2020. O espanhol, eu tive 129 projetos, depois 99, 97. Às vezes, o número de projetos muda, mas o número de palavras é mais representativo, porque os projetos podem ser maiores ou menores. Então, é um número interessante, mas é mais preciso a gente ver o número de palavras, né? Então, aqui foram 144 mil, depois 137 mil, depois 232 mil. Então, o número de palavras aí também quase dobrou de um ano para o outro e o faturamento também quase dobrou, né? Então, foi 16 mil, 26 mil, depois 55 mil, né? No caso aqui, só o faturamento do espanhol, certo? Então, assim, galera, existe, vocês estão vendo aqui esses números, quero mostrar para vocês até a minha planilha do Excel, onde eu coloco todos os meus trabalhos, então, onde eu coloquei esses 129, esses 99, esses 97 trabalhos de espanhol em cada ano, né? Então, como eu falei, né? No caso aí, eu faço, em relação a todas as línguas, né? Vocês viram aqui que eu fiz 800 projetos, 1.200 e aqui quase 800. Então, fica aí mais ou menos em torno de 900 projetos de tradução por ano, né? Nos últimos 3 anos, mais ou menos, e o espanhol representa uns 100 projetos por ano, né? Mais ou menos, então, aí representando aí quase 10%, né? 10, 11% dos meus projetos são com espanhol. Então, é muito interessante. Agora aqui, minha planilha para mostrar para vocês rapidamente. Eu filtrei aqui, aqui só está mostrando coisa de espanhol, né? 2020, então, vocês podem ver aqui, teve meses que foi 2 mil reais, no mês aqui, o espanhol emprestou 8 mil reais, nesse mês, o espanhol emprestou 12, aqui emprestou 900 reais. Então, é uma coisa bem variada, né? Tem projetos aqui para algumas agências, né? E a Blarlo, que é uma agência da Espanha, por exemplo, essa Blarlo está aparecendo bastante, tem a Straker também, tem, aqui é um trabalho de interpretação, vocês podem ver, foi 1.600 reais, né? Um trabalho de 4 horas, espanhol, português, quer dizer, isso aqui foi em agosto de 2020. Então, vocês viram que foi uma boa ideia, eu investi nessa questão da interpretação. Eu interpretei também aqui outro trabalho, foi 500 reais em novembro de 2020, e a maioria, claro, é tradução, revisão, essas coisas. aqui em 2019, também está mostrando aqui o World by World, uma agência, Lion Bridge, também fiz muita coisa de espanhol para eles, e por aí vai. Então, assim, galera, vocês veem que existe demanda de espanhol, eu peguei, né? Em um ano, 16 mil, em outro ano, 26 mil, em outro ano, 55 mil de trabalhos de espanhol durante um ano. Então, assim, existe, foram aí 120 projetos, 99 projetos, 97 projetos, quer dizer, 10% dos meus projetos, claro que a grande demanda é de inglês, uma parte também para mim é francês, mas o espanhol não é nada desprezível, porque entre 10 e 20% da minha renda vir do espanhol é significativo, vale a pena, e você, você conseguiu com espanhol durante um ano faturar 20 mil ou 50 mil reais, é possível, tá? É possível, vale a pena, e eu recomendo realmente essa língua, como língua de trabalho para brasileiros, totalmente. E outra coisa, aqueles trabalhos que aparecem ali no PROS, eles são apenas uma pequena parcela dos trabalhos que aparecem mesmo, porque vocês podem ver, eu conheço um cliente no PROS, começo a trabalhar para ele, para espanhol, por exemplo, e depois ele me manda mais dezenas ou centenas de projetos ao longo do ano ou dos anos, e não é mais pelo PROS, é diretamente comigo, tudo por e-mail, então, o que aparece no PROS é apenas uma vitrine do que por trás é um grande volume, um grandíssimo volume de projetos que nem são publicados lá normalmente, porque eles já vão diretamente para o tradutor. Então, galera, o mercado de espanhol está aí, fortíssimo, vale a pena. Se você trabalha com espanhol, por que não, a partir de agora, também aprender inglês e talvez daqui a três anos, quatro anos, você também trabalhar com inglês? Foi isso que eu fiz com espanhol, eu trabalhava com inglês durante muitos anos, depois aprendi espanhol, depois comecei a trabalhar com espanhol também, então, assim, é isso. E, assim, tem tradutores que só trabalham com espanhol, é claro, e tradutores que só trabalham com inglês, outros que só trabalham com francês, mas se você combinar algumas línguas adicionais, você pode ser bem mais forte e bem mais invulnerável. Eu posso até mencionar aqui, por exemplo, o Sávio Bizerra, que é um intérprete, ele só trabalha com espanhol e português e ele é um intérprete há 20 anos. Então, assim, tem pessoas que estão muito bem estabelecidas aí no mercado, trabalhando só com espanhol, conheço vários que trabalham só com espanhol, existe mercado, eu não foquei no espanhol, vocês veem que não é o meu foco, representa apenas 10 a 20% dos meus trabalhos e também da minha renda, mas assim, vai aparecendo, vou aceitando, eu realmente foco, eu me dedico mais aos clientes do inglês, mas eu acho que se eu me dedicasse mais aos clientes do espanhol, eu poderia aumentar esse percentual aí e diminuir o percentual do inglês, por exemplo. Então, vale muito a pena, sejam bem-vindos ao mercado de tradução de espanhol, é um mercado grandíssimo, tem muita gente aí, legendagem, que faz isso aí, vocês podem ver aí outros tradutores que também tem outros canais que trabalham principalmente com espanhol, então, é isso, galera, fica a dica, trabalhem com espanhol, não tenham medo, o problema não é essa língua, o problema realmente é você ir atrás dos clientes, é a sua abordagem, é talvez você tomar algumas atitudes mais agressivas para conquistar nossos clientes. Então, galera, fica a dica e bom dia!